O Santa Cruz finalizou a segunda semana de pré-temporada, o elenco já conta com 25 atletas que estão aí em ritmo intenso de treinamentos. Dia de mais um treino para o Santa Cruz. Por aqui o clima é de muita concentração e o ritmo é intenso. Durante toda a semana os trabalhos foram comandados pelo auxiliar técnico e o preparador físico da equipe. A partir da próxima semana, com a chegada do técnico Fernando Toné, serão iniciados os trabalhos táticos. Para os jogadores, é hora de começar a brigar por uma vaga entre os titulares. O elenco já conta com 25 atletas. Os dois últimos jogadores que integraram o grupo foram o zagueiro William e o lateral esquerdo Rian, ambos de 29 anos. Esta é a segunda passagem do William pelo futebol do Rio Grande do Norte. Em 2015, o atleta atuou no Potiguar de Mossoró. Já para o lateral esquerdo Rian, esta será a primeira participação dele por aqui. O atleta experiente chegou por indicação do treinador Fernando Toné, com quem trabalhou no Parnaíba do Piauí em 2016. Bastante confiança no Toné, creio que ele tenha bastante confiança em mim também. Quando ele fez o convite, eu acho que não pensei duas vezes. Falou da estrutura do clube, falou que era um clube bom de trabalhar. Eu aceitei e hoje estou aqui. Faltando pouco menos de um mês para o início da temporada de 2019, o Santa Cruz corre contra o tempo para fazer uma boa estreia no Campeonato Potiguar. O Rian está confiante e espera contribuir com seu estilo de jogo. Vem trabalhando, está com três dias. Cheguei um pouco atrasado diante dos outros atletas, mas a gente vai recuperar esse tempo perdido aí para que a gente venha entrar forte no campeonato.